Salve, salve, galera! Trazendo para vocês a localização de Mada Benazar. Ela está em Arroio Pequeno. A posse de viagem mais próxima é Tronberry. E os desafios diários de hoje... Abutres depenados. Afagou um cachorro. Carne de ave gorda preparada. Ficou no pódio em conflitos de controle. Inimigos não jogáveis saqueados. Missões concluídas para o caixa da ferrovia. Ratos coletados. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Isso ajuda muito o YouTube divulgar o trabalho da gente. Valeu!